Instagram é o vivo. Olá pessoal, hoje é sexta-feira, mais uma live que se inicia aqui do Mercado das Pulgas. Gostaria que quem vai assistindo vá se pronunciando de onde é, sua região, sua cidade. Hoje temos sorteio, hoje temos uma ação diferente, que é este sorteio desta Bicoreira Bico de Jaca, o isqueira, como queira, é uma peça bem da década de 60 para o Dia dos Pais. Então, quem disser aí aos pouquinhos, vai dizendo eu quero, eu quero, eu quero, a gente vai colocando. Aqui tem mais, e este aqui será vendido pela melhor oferta. Já bateu 20 pessoas lá no Instagram. Olha que legal, olha aí, nós colocamos anteriormente informando na live que seria este set de cafezinho que participaria da live pela melhor oferta, mas em votação nova decidimos que esta peça seria a mais interessante. Bom, o valor que for, a pessoa que decidir pode escolher por uma ou pela outra, independente, tá? Mas talvez esta aqui seja a mais interessante, que cabe às duas pessoas também. Bom, esta é uma jardineira. E qual é a intenção? Nós vamos ajudar uma ONG, que chama-se ONG Junta Mais, que auxilia crianças e os adultos que têm dificuldades, moram na rua, e aí eles vão ajudando com alimentação, auxílio odontológico e todo este dinheiro que será revertido por este objeto, por esta peça, esta doceira de cristal, anos 70, anos 80. Bonita, olha que bonita que é. Vou até aproximar um pouquinho mais para que você veja que beleza. Show, né? Muito bonita. A intenção deste valor, o maior valor que for, será repassado integralmente. Bem, para quem está chegando agora, aqui é o Mercado das Fluminas e Curitivas, são 3 mil metros quadrados, há 34 anos trabalhando, vendendo e oferecendo para você, Sociedade Curitibana e outros lugares. Nesta semana, nós vendemos para Foz do Iguaçu, para Sergipe, vendemos para muitos lugares do Brasil, peças das mais diferenciadas, quadros, cristais, até mesas de jantar. Dona Suzete, de Foz do Iguaçu, comprou uma minha jantar maravilhosa aqui conosco. E eu quero convidar vocês a passear um pouco por este mundo da economia circular. Vamos passeando e eu vou levar nesta peça, lembrando que este aqui é para um sorteio, até o final vai dizendo assim, eu quero participar do sorteio. E aqui diz, eu quero. E a gente vai anotando a que eles estão sorteando. E este aqui... 30 pessoas online. 30 pessoas online, legal. Olha, gente, esta peça aqui é para auxiliar as crianças carentes, que é a Junta Mais, é uma ONG que está aí no Instagram também. Nós estamos no TikTok, Instagram e o YouTube, tudo ao mesmo tempo. Mas o sorteio será tudo pelo Instagram, hein? Se puder caminhar para lá, quem está assistindo, será muito interessante. Então, este sorteio aqui, que será para o Dia dos Pais, e este aqui, pelo valor maior de ser vendido, será repassado integralmente. É uma peça de 300, 400 reais. E a gente está aceitando toda a oferta possível para ajudar as crianças carentes. A ideia da loja é uma venda de objetos, economia circular. São 3 mil metros quadrados de loja, com mais diversos que temos de produtos. Então, temos produtos de diversos lugares do país e fora. A ideia, mostrem, por favor, aqui em cima, nós temos objetos que é volta ao mundo. São diversas bandeiras, mostram a variedade de culturas, se mistura aí. Temos cristais, porcelanas, pratarias, muitas peças. São inglesas, polonesas, alemãs, japonesas, chinesas, orientais, como lá no fundo. Tem muitos tapetes peças. E, enquanto isso, que a gente vai mostrando um item ou outro, a gente vai tentando captar de você a melhor oferta para essa peça, para auxiliar aí a ONG Junta Mais. E convido a vocês curtirem aí a página. Já tem gente dando lances aqui. Lances? Por favor, é de 10 em 10? Vamos fazer no melhor lance possível? Olha, a Cel estava na última live, hein? Ela está dando 50 reais já. É, Cel, obrigado, Cel. A Rosana que ganhou a última, né? Também de Joinville. E no dia seguinte, ela esteve aqui na loja e recolheu a peça. Legal. Cel, temos quantos já? 50 reais. 50, obrigado. Linda a peça. Olha que show. Olha, e essa peça será lembrada para sempre, de uma atitude muito bacana, legal, que você fez, auxiliando as crianças carentes dessa ONG Junta Mais. Vamos passeando um pouco, que eu vou mostrando um pouco da loja para vocês, da variedade. O Márcio Mazzarias dando 150. Poxa, joia, Márcio. Poxa, muito obrigado. E legal que você já aumentou bastante. A Salete deu uma de 100 reais aqui, mas aí saiu um pouco melhor. Poxa, Salete, infelizmente já temos uma maior aí, 150. Obrigado, Márcio. E aí a gente vai mostrando ao mesmo tempo isso, um pouco do que a loja oferece. Temos pianos, você vê quanto eclética é a loja. Então temos, desde objetos de colecionismo, que são aqui brinquedos e bonecos da Marvel. Temos aqui da Guerra nas Estrelas, Star Wars. Temos peças de Osvarov, como pode ter. Ana Kelly dando 160. Ana Kelly dando 160, show, joia. Então, muito obrigado já. E vem, Apolo, quero mostrar aqui as peças de Murano. Temos aqui. Estamos no TikTok, no YouTube e no Instagram. Mostrando. Por favor, e aí o sorteio será feito da garrafa de cristal licoreira, que é só dizer eu quero, e vai um paro de os pais, será lançado aí pelo Instagram o seu nome. Só dizer eu quero, eu quero, eu quero, tá? Aqui são objetos, bem dos mais diversificados, animais, alguns temas diferentes. São peças de Murano e também cristais de Varovski. Eles variam aí de 50 a 80, depende do tamanho, um pouquinho mais, até 90 reais. Então temos aí coelhinhos, passarinhos, são peças italianas compradas em viagem. Décadas de 60, 50, 70, 80, até um pouquinho mais de 60, enfim. Céu dando 200 reais. Céu, obrigado, Céu. Ana tinha dado uma de 185 antes, mas agora é maior de 200. Obrigado, Céu. Agradeço e muito. Está ajudando aí a ONG Junta Mais, que está assistindo aí também no Instagram. Aqui vamos caminhando mais um pouquinho, aí mostramos um pouco dos tapetes persas que temos, mas temos mais um participante aí. Marcio Mazarias, 220. 220, Marcio. Obrigado. Nós temos mais um participante nessa live hoje, que também está à venda. E você vai descobrir já, já quem que é. Oi, urso. Como é que vai você? Tudo bem? Oi, meu irmão. Gente, esse boneco aqui é o urso que participava do... Fábio Silvestre. Ele tem um teatro em Curitiba que é de humor, o Bêbado. Tem o Sufista, tem essa outra peça dele também, o Godofredo. Então o cara é um show e vale a pena assistir o teatro dele. Ele desativou por um tempo e resolveu vender o urso. E o urso também está à venda, tá? Ele abre a boca aqui também, olha, ele enxerga por aqui e veste em alguém ali dentro. Bacana, né? Então, para você ver que deu mais diversificado do que você pode encontrar no Mercado das Pugas tem. Ana Kelly, 225. Ana Kelly, 225. Legal. Obrigado, hein? Você está ajudando aí a ONG. Junta Mais, está participando e assistindo. Olha, esse urso está à venda, tá? Não o que está dentro, só a roupa, tá? E essa aqui, ele tem uma manivela aqui que abre e fecha a boca. Só que eu tenho que fazer um ajuste, senão já estaria funcionando. As pessoas que tiveram no TikTok, quiser explicar para o Instagram? Olha, aqui o Mercado das Pugas e Curitivas são 3 mil metros quadrados de loja. Tem 34 anos de mercado. E sempre faz esse incentivo e auxílio ao próximo. Só que hoje estamos fazendo, nessa quinta ou sexta live, estamos fazendo algo diferente. auxiliando as pessoas com uma pequena peça e auxiliando no retorno deste valor que será repassado integralmente para a ONG Junta Mais. E a gente vai mostrando, ao mesmo tempo, um pouco dos ritos que temos. Aqui, por exemplo, temos esses tapetes persas, temos um urso, temos mais peças das mais diversificadas. Quero mostrar o que hoje a gente foi buscar em Santa Felicidade. O urso não está à venda, né? Está à venda, sim. Está à venda. Estou perguntando quanto. Está 3,5. 3,5. Essa fantasia custou muito mais caro que isso. O Fábio Silvestre fez lá em São Paulo. E aí, como ele não está fazendo mais essa peça de teatro, ele está oferecendo também a venda aqui no Mercado das Cruzes Curitiba. Olha aí, está se divertindo. Está frio aqui em Curitiba. Estamos aí com 15 graus. Está feliz e contente dentro da roupa. Obrigado, viu, Nicolau? Já fizemos a propaganda aí. Valeu, obrigado, viu? Olha, gente. Paulo, bem aí nessa entrada. Vou mostrar esse espelho bonito que chegou hoje. Olha, muito bonito. Todo trabalhado com o vidro de isotê. O vidro, o espelho, quando possui esse chanfrado, né? Aqui existe de 2,5, existe de 5 centímetros, que faz parte e dá embelezamento. Então, veja, um folhamento a ouro. E é uma peça que chegou hoje e está à disposição no Mercado das Públicas. Aqui temos novidades também. Recebemos um jogo de quarto, muito bonito, do entalhador Gusso. Hoje, agora, montamos, foi na terça ou quarta-feira, todo maciço e entalhado em buia. Tem cama, tem o guarda-roupa. Olha que cadeirinha bonitinha. Olha que legal essa cadeirinha. O Márcio subiu para 230. Márcio, obrigado, Márcio. Você está ajudando, fazendo uma ótima ação de auxílio ao próximo. Olha que cadeirinha bacana, bem pesada, pois ela é toda de latão e bronze. O latão seria o tubo, né? E o bronze é o que é maciço, como você pode ver aqui. Bonita a peça. Maravilhosa. Essa é a peça dos anos 60, 70, e é o que você vai encontrar muito aqui. Peças que fizeram histórias para outras pessoas e farão novas memórias para você. E esse é o objetivo. Comprar peças que sejam duráveis. Das mais diversas. Ana Kelly, 235. Ana Kelly, obrigado, Ana Kelly. 235, ótimo. Vocês vão gostar muito. Juninho de Mantova, 250. Juninho. Juninho. Rapaz, você está lá em Orlando assistindo, que bacana. Obrigado, hein? Agradeço. Mais uma pessoa. E damos um jeito de entregar para você, hein? Mesmo estando tão distante. Obrigado, Juninho. Olha o outro. Agradeço. Agradeço. Agir. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto